Boa tarde, teve que ter aquele pouquinho de drama também para o Havaí, né? Aquela derrota lá contra a equipe da Chapecoense, o Havaí precisava vencer, torcer por outros resultados também, mas conseguiu a classificação e o Barra hoje também já desclassificado na lanterna, não facilitou para o Havaí, né? Boa tarde, antes de mais nada eu queria aproveitar para fazer um agradecimento aqui ao nosso presidente, Júlio, por ter confiado no trabalho, foi uma decisão muito corajosa que ele teve que tomar e confiou no nosso trabalho, no trabalho dos meninos, assim como a nossa diretoria de futebol também e o Barroca acreditaram 100% no trabalho. Eu quero aproveitar para fazer esse agradecimento porque foi uma atitude muito corajosa e que está se mostrando acertada, né? Apesar dos altos e baixos, a gente vem passo a passo atingindo os objetivos. E com relação ao jogo, o time do Barra veio num jogo mais leve, né? Mais solto, assim, despretencioso, eles já não tinham objetivos na competição ali, então estavam mais soltos dentro de campo, nosso time um pouco tenso e um pouco também desgastado das viagens. Nós fizemos longas viagens, né? Para Chapecó, a ida e a volta de ônibus, é uma viagem puxada, né? Então os meninos sentiram um pouco disso e aí a gente ainda teve a situação do Andrei e do Modesto que foram a Chapecó e depois foram a Natal também, então foram duas viagens bem desgastantes, tanto que os dois saem no segundo tempo ali bem desgastados, estavam difíceis, né? O próprio Igor Dutra também foi no limite ali e valorizar, valorizar também o Gazão que estava com um incômodo na perna, com desconforto e foi até o limite, ele sabia que a gente precisava muito dele. Então hoje foi uma vitória de superação, foi uma vitória de superação, nós não estávamos nos nossos melhores dias tecnicamente, né? Mas teve muita vontade, teve muita entrega, teve muita dedicação e isso nos trouxe a vitória e a gente foi premiado com a classificação. Rafael, falar sobre esses tempos distintos no primeiro tempo, o Havaí não foi bem, mas fez o gol, uma pressão, mas no segundo tempo o time voltou diferente, mas sofreu pelo lado esquerdo, né? Você percebeu, corrigiu, trocou ali o João Pedro ali, fez a substituição e tal, então eu queria que você falasse sobre esse primeiro tempo ruim e sobre essas alternativas do segundo tempo. A gente sabia que o Barra ia apostar um pouco nesse jogo pelas extremidades, é uma equipe que explora bastante a amplitude do campo ali, né? Eles fazem até um sistema de jogo na fase ofensiva próxima ao que a gente faz também numa construção de três ali e aí com os laterais bem extremados, assim, bem abertos. E a gente sabia que em algum momento a gente poderia ter dificuldade, a gente dependia muito dos nossos extremos também estarem comprometidos ali de auxiliar os laterais nessa dinâmica. No primeiro tempo a gente teve um pouco de dificuldade nisso, porque o Barra também, como eu disse, eles estavam bem soltos no jogo, bem leve, então eles conseguiam em alguns momentos ali criar algumas dinâmicas que dificultavam o nosso ajuste defensivo. No segundo tempo a gente passou para os atletas esses movimentos que estavam acontecendo, eles conseguiram ajustar melhor e aí a gente teve a felicidade de fazer o gol rápido também no segundo tempo, isso ajudou um pouco. E aí naturalmente, por conta de todo esse desgaste que eu comentei anteriormente, o time acabou baixando um pouco mais ali, esperando um pouco mais o Barra para tentar encaixar um contra-ataque. A gente não conseguiu encaixar muitos contra-ataques, teve até uma situação muito boa com o Andrei, que se entra ali já era 3x0 e já meio que definiu o jogo, né? Então o cenário foi mais ou menos esse, assim, a gente imaginava mais ou menos um pouco essa ideia, a gente fez uns ajustes e funcionou bem. Rafael, agora sobre a nova competição, né? Agora começa o novo campeonato, a Bahia enfrenta o Concórdia na semifinal e esse elenco mostrando que com o ritmo de jogo, o tempo de entrosamento, é um time muito forte, conseguiu vencer o Clássico, na estreia inclusive, né? Sofreu ali uma virada do Marcílio Dias e conseguiu virar de novo e também a consistência defensiva que melhorou bastante, né? Tinha bastante gente reclamando que tomava bastante gol nos primeiros jogos e agora já diminuiu bastante, então chega forte para brigar pelo título, né? Com esse elenco. A gente, o fato dessa decisão institucional do clube de dividir e ter um elenco só focado na competição, ela possibilita que a gente possa trabalhar, jogar e avaliar o que a gente fez no jogo e ajustar e ir evoluindo, né? Então é natural que a equipe vá realmente evoluindo, vai ficando mais equilibrada, vai ficando mais experiente, ainda a gente tem momentos de oscilação, né? Mas eu quero também valorizar o comprometimento dos nossos atletas ali, eles estão muito focados ali em conquistar essa vaga na Copa do Brasil para o Havaí e a gente agora está totalmente focado nisso, a gente tem possibilidade, a gente acredita, assim como a gente, desde o início a gente já acreditava que a gente poderia buscar essa classificação para a semifinal e agora a nossa mentalidade não é diferente, a gente continua acreditando muito que a gente pode buscar essa vaga para a Copa do Brasil e vamos trabalhar em cima disso, vamos fazer os ajustes, a equipe do Concorde é uma equipe muito boa, né? Então a gente vai ter que analisar bem, observar bem a equipe deles ali e criar uma estratégia boa para esses dois jogos aí. Você já falou na outra coletiva aqui que quando ganha nem está tudo certo e quando perde também não está tudo errado, né? Quais são os ajustes que você acha que precisa fazer no time do Havaí para não ter tanta dificuldade, né? Como teve em alguns jogos e você citou, né, sobre a situação ali do Gazão, também do Andrei, do Modesto, é mais desgaste mesmo, alguma coisa que pode preocupar, sendo que o próximo jogo é só no outro sábado, né? E vai ter depois de jogo de volta mais uma viagem longa para a Concordia. Sim. O primeiro passo é recuperar os atletas, a gente precisa recuperar, eu acho que, acredito que o desgaste foi realmente muito grande, isso pesou bastante, né? E a gente vai com calma agora, a gente precisa focar muito nessa recuperação deles, porque é um ponto que é importante, a gente precisa ter os nossos atletas 100% para o próximo jogo, né? E aí, após esse momento de recuperação, a gente ter os atletas disponíveis para trabalhar, a gente começa a pensar em estratégia, a gente começa a pensar em como vai ser, a gente sabe que vai ser difícil, a gente sabe que tem uma viagem, é importante que a gente faça um bom jogo aqui, que a gente busque um resultado favorável no primeiro jogo aqui, para que a gente tenha um conforto um pouco maior, mas a gente sabe que jogos de mata-mata não existe nunca o conforto, né? Mas a gente tem que buscar sair daqui do primeiro jogo com uma vantagem, para decidir fora de casa. Rafael, o Havaí sofre muitos gols, né? São 14 gols sofridos e marcou menos. Evidente que esse sistema defensivo precisa ser melhorado, o que você acredita que pode ser feito? Porque normalmente você tem optado pelos mesmos atletas e tal, claro que com as alterações, mas você acha que é mais uma questão de ajuste? Eu acho que sim, eu acredito que a gente está evoluindo nesse sentido, a gente tem sofrido menos gols, né? Se a gente pegar um recorte do momento em que a gente inicia esse trabalho com esse elenco para a Copa Santa Catarina, existe uma evolução, né? A gente pegar dos primeiros jogos para os últimos jogos agora, nós sofremos menos gols, a gente tem que considerar que em algum momento o adversário vai ter o seu mérito também na hora de fazer um gol, mas a gente tem evoluído, eu tenho ficado satisfeito com o nosso trabalho defensivo, dá para melhorar mais, eu acho que a gente pode em alguns momentos ter mais energia defensiva ali para competir, para ter pé na bola, e isso é natural até por conta dessas oscilações que eu sempre comento que a gente tem, a gente às vezes tem momentos ali que a gente acaba baixando um pouco o nosso nível de energia, então eu acho que o ajuste é mais na questão comportamental do que na questão tática ou estratégica. Rafael, ali na saída de campo, a gente estava falando do Gazão, ele disse que teve uma conversa bem séria no intervalo, na verdade, porque o primeiro tempo foi um pouco abaixo do Havaia apesar de fazer o gol, né? Queria que tu dissesse o que que tu gostou da mudança depois dessa conversa e o que que deixou a desejar que poderia melhorar no segundo tempo ali? Olha, o ponto do primeiro tempo ali, em alguns momentos, a gente percebeu que talvez a gente poderia decidir o jogo com uma certa tranquilidade e isso fazia com que a gente acomodasse um pouco nas nossas ações, né? Então o que faltou foi justamente isso, um pouco mais a equipe inteira como um todo está mais mobilizada em torno de algumas ações que a gente trabalhou estrategicamente para esse jogo, né? E aí a conversa no intervalo foi justamente nesse sentido, de se mobilizar um pouco mais, porque a gente sabia que havia um desgaste, que havia um cansaço, que alguns estavam com a perna pesada ali por conta de todo esse contexto que a gente falou e quando a gente está nesse nível, a gente precisa se superar, a gente precisa ir além, a gente precisa buscar um pouquinho mais e a conversa foi um pouco nesse sentido, assim. Então a equipe demonstrou uma mudança boa para o segundo tempo, valorizar também os atletas que entraram no segundo tempo, que entraram também com nível de competitividade alta também, então conseguiu manter ali uma organização e uma competitividade boa para a nossa equipe nesse segundo tempo. Junt na parede! Junt na parede! Junt na parede! Junt na parede! Junt na parede!